Felipe Melo surta após derrota e bate boca grave com Fernando Diniz, se liga aí. Aconteceu no final, mas a equipe lutou, veio em busca de um resultado positivo, não se acanhou, jogou, na hora que tinha que jogar, defendeu, na hora que tinha que defender, pegamos a equipe de qualidade e fé em Deus, o trabalho vai dar tudo certo para o jogo dar a volta, mesmo não saindo com o resultado que a gente queria, mas a gente, junto do nosso torcedor, com certeza no Maracanã, em nome de Jesus, a gente vai conseguir o nosso resultado e o título que a gente tanto quer. O Marcelo sentiu uma dor no tendão, em princípio não tem lesão grave, mas ele foi prudente e acho que ele fez certo de não continuar para, de repente, podia se agravar a lesão. O Felipe foi uma opção por conta da altitude, outros jogadores também sentiram, no caso do Ganso e outros, a gente sabia que os jogadores iam sentir, é difícil jogar aqui na altitude, ainda mais jogando contra um time muito qualificado como a LDU. Então, o Marcelo a gente não sabe, mas o Felipe está totalmente inteiro para a próxima partida. É sempre muito difícil jogar aqui, eu vim aqui há muitos anos atrás jogar com a Seleção Brasileira e foi difícil, vim aqui também jogar com o Palmeiras e foi muito difícil. E diante de um rival que é um rival forte e que dentro de casa se torna ainda mais forte, então hoje nós jogamos contra um rival forte, contra a altitude e contra a interferência do árbitro. Então, mais uma vez, eu não posso deixar de falar assim, eu falo muito pouco dos hábitos porque errar é humano. E eu sou um cara que eu erro sempre, sempre em busca de estar melhor. Mas hoje não foi erro, aí cabe a interpretação de cada um de vocês, não foi erro. Então, a gente sai com uma sensação aqui amarga, mas entendendo que já temos que trabalhar porque temos o jogo da volta no Maracanã. Não tenho as dúvidas de que a nossa torcida vai fazer aquilo que fez ano passado lotando no Maracanã e no Maracanã nós somos ainda mais fortes. Suportou a pressão, é roubado, derrotado não. Derrotado é diferente de quando se tem jogo, o jogo flui, é distinto. O Fluminense hoje foi roubado, isso foi nítido. O jogo jogado foi equilibrado, mas a arbitragem é um desastre. Então, são coisas que a gente tem que ressaltar. Peço até desculpa te interromper, tá? O que vocês reclamam basicamente da arbitragem do colombiano Andrés Rojas? No lance da falta, se eu não estou equivocado, antes, o que aconteceu? Teve um escanteio para a gente, que eles não deram. Depois a gente rouba a bola. Eles vão, o tiro de meta, eles cobram outra vez. Depois eles vão, tem a falta e é onde acontece o gol. Então, existe todo um enredo e foi nítido. Infelizmente, com a arbitragem desse jeito, é complicado. Primeiramente, sempre difícil jogar aqui. A altitude, para quem não é do futebol e está vendo pela televisão, parece uma coisa inofensiva, mas é difícil. Aqui, os jogadores sentem muito. Então, a gente conseguiu jogar com inteligência. Quanto uma equipe que é muito bem treinada, que foi campeã da Sul-Americana, não por casualidade, equipe tradicional, campeã já de Libertadores de América, de Sul-Americana. E a equipe se comportou muito bem, seguindo o plano que a gente tinha para levar para o jogo. Infelizmente, o jogo é manchado, pelo que todo mundo viu, um erro muito grosseiro da arbitragem. A gente sabe que medidas vão ser tomadas, porque não pode ficar assim. É diferente você ter que interpretar o lance. O lance do pênalti não tem interpretação. O do impedimento tem interpretação. Inclusive, a falta que ele deu tem interpretação. Ele conseguiu achar uma falta que ninguém tinha reclamado. O jogador levantou o braço para proteger o rosto, bateu na mão, ele deu a falta que originou o gol. E o impedimento depende muito. Na visão que a gente estava ali, está impedido, na minha opinião. Mas até aí tudo bem. Então, a questão de interpretação. O pênalti não tem interpretação. Não tem ângulo de interpretação. É absolutamente pênalti. Não é pênalti interpretativo. É um pênalti quanto mais pênalti. Então, assim, vai aqui o nosso repúdio, porque tem um monte de coisa envolvida, várias famílias envolvidas. O futebol tem que ganhar o melhor, sem interferência clara da arbitragem. E hoje o jogo teve a interferência claríssima da arbitragem no resultado final da partida. É isso, Fernando. É isso, Felipe. Obrigado. Calma aí. Ninguém vai fazer pergunta falando do árbitro? Ninguém vai fazer uma pergunta contestando aquilo que aconteceu no jogo? Vai ficar por isso mesmo? Ninguém vai fazer pergunta, ninguém vai contestar? Isso é complicado, gente. Ninguém enxergou, ninguém viu o que aconteceu? Pelo amor de Deus, né? Somos profissionais, pais de família, seis horas de viagem. Isso aqui é a minha vida, isso aqui é a nossa vida. Cara, a gente... É um jogo que a gente vai ter que ganhar, porque é uma final, o Fluminense é grande, muito grande, e a gente tem que se portar como campeão, que a gente foi ano passado. E se a gente quer atingir o máximo, que é o que o professor Diniz fala em todos os treinos, que a gente tem que atingir o nosso máximo, então a gente já tem que começar de agora. Então, eu acho que pelos resultados de antes, acho que a LDO não pode passar agora. A gente tem que pegar e tem que sair para a vitória.